É importante eu te dizer o que não é vender de uma forma natural. E talvez alguns de vocês possam estar assim. Porque assim, a primeira coisa que não é vender natural, é justamente isso, vendas forçadas. Aquele peso, que você acredita que precisa dar um desconto para o cara comprar de você. Se você não der desconto, o cara não fica. Todo cliente você vai dar um brinde. Eu sempre dou uma luva de silicone, imagina uma luva de silicone para o cliente. Imagina isso, você atende 50 pessoas, 100 pessoas no mês, foi R$2.500,00 que você deixou para trás. Não é assim que o negócio gira. Então não é sobre isso que a gente está falando. Isso é uma forma engessada de você fazer, entendeu? Dar brinde, pode ser uma ferramenta. Negociar preço, dar um desconto para um ou outro cliente. Também acontece, esporadicamente. Mas não que seja uma regra, se você está fazendo isso. Cara, até sofrendo quando você pensa, poxa, minhas contas estão vencendo, meu boleto está atrasado. Meu marido, minha esposa não me apoia mais, acha que não vai dar certo. Isso é fazer o trabalho de forma pesada, de forma forçada. Você não está entendendo como fazer essa engrenagem rodar para você. E aí o que acontece? Você sofre por ansiedade. Você fica na pilha de nervos, sabe? Meu, cara, amanhã eu tenho que vender. Nossa, preciso vender dois perfumes. Para quem que eu vou falar? Mas se não quiserem. E se não quiserem que eu tenha no meu estoque? E não sei o quê. Você está com medo de falar com aquela pessoa. O medo do desconhecido. O medo do... Você não sabe o que vai acontecer. Se você está se encontrando em uma situação complicada, onde você se vê quase que sem força para continuar, acha que não tem mais nada que você possa fazer, você acha que você já tentou de tudo, né? Não, já fiz de tudo. Já fiz sacolinha, já fiz parceria com o Salão de Beleza, já montei um Instagram, postei no Marketplace, até a loja virtual coloquei no meu status, mandei para meus amigos na lista de transmissão. Já fiz de tudo, já visitei as pessoas. Mas, na verdade, ainda não conseguiu resultado. O que está te faltando, de verdade, é uma metodologia testada. Uma metodologia validada no campo de batalha. Você está tentando no braço, na tentativa e erro, na sorte e no azar. Você está gastando o seu maior ativo, cara. Que é seu tempo. É uma coisa única. Que você não consegue comprar mais. Você consegue comprar mais produtos, você consegue botar gasolina no seu carro, pagar no transporte, você consegue, cara. Dinheiro compra isso. Mas ter o tempo, cara, não dá. E você está, talvez, há um mês, um ano, dois anos tentando essa parada. Sabe por que não está dando certo? É porque você está, cara, numa salada mista, sei lá, você está numa bagunça emocional. Você está vendo as coisas explodindo do seu lado aí. Boleto, conta, uma série de coisas. E acaba que você não acredita mais que isso vai funcionar. Ou talvez você não acredita mais que, para você, funcione. Pô, se o cara lá de Curitiba, né? Se o Emerson de Curitiba fez um milhão de reais e cinquenta meses. Quarenta meses foi, na verdade, né? Hoje já passa de um milhão e duzentos. Por que é que você não pode, cara, conseguir pagar seus boletos? Claro que você consegue, entendeu? Então, assim, se liga que ao longo desse tempo eu descobri várias coisas que podem te ajudar. Foi daí que eu construí toda a metodologia que está no Método 20K hoje. Então, o Método 20K, por exemplo, não é um preço financeiro que você paga. Assim, é de tempo que você economiza, tá? Você economiza em vez de ficar tentando descobrir o caminho que já foi feito e refeito, né? Por mim e por dezenas, até centenas de pessoas, consultores da RinoD. Então, cara, quer uma dica bem top pra você? Na cabeça de quem ainda não está vendendo, existe uma diferença. entre a galera que está vendendo outros produtos, tipo, ah, sei lá, o empresário lá do comércio tradicional, a galera das outras empresas de multinível, de venda direta, e a galera da RinoD. Na tua cabeça que não está vendendo, você não consegue assimilar que tudo é um business e que você precisa se portar como um profissional. Então, vamos entender a diferença que existe entre os três modelos, tá? O que que, na verdade, né? Como é que é, na verdade, um negócio tradicional? Às vezes você acha que lá o cara é melhor, que lá, às vezes, o cara, ele está vendendo pra caramba, né? Ele defende a marca dele, ele defende os produtos que ele tem lá na loja dele, né? Tem uma lojinha, ele tem um negócio. Mas você não está ligado que é uma burocracia gigantesca pra você ter uma porta aberta, que são altos custos, tanto impostos quanto, talvez, funcionários. E, cara, aqui na RinoD você tem custo do produto, nada mais, entendeu? E, assim, isso é pra você começar a entender o que que está lá fora, entendeu? E, cara, a galera que está empreendendo lá também tem os mesmos medos, só que eles têm um diferencial. Talvez lá ele se comprometeu muito mais financeiramente. Pô, eu acredito muito, cara, que quando o cara investe um dinheiro alto, talvez alto pra ele, o comprometimento é muito maior daquele que não investe muito. Então, talvez, você aqui não investiu ainda nada, cara. Você não teve que vender um carro pra comprar produto, você não teve que vender um sofá pra comprar produto. E eu nem estou falando que você deva fazer isso, tá ligado? Eu não estou te dizendo que, às vezes, a pessoa, pra empreender num negócio tradicional, vende uma casa, cara, pra montar a loja. É um sonho, entende? Então, o comprometimento da pessoa é muito alto. E, talvez, esse nível de comprometimento seja um indicador que está faltando no teu business hoje. Então, no primeiro probleminha que você encontrou, no primeiro medo que bateu, você já acha que não é pra mim. E não é bem por aí. Você precisa de um pouco mais de resiliência. E o cara que está aqui na Rinode, que acha que vender não vai valorizar o negócio, ah, mas eu não estou vendendo, talvez, você já está há um tempo, até tem resultado, mas acha que vender acaba te atrapalhando, né? A construir uma equipe, por exemplo, acaba ignorando até de fazer essa parada. Amanhã ou depois, e não são um nem dois que eu conheço que não queria vender produto e hoje está trabalhando no negócio de um terceiro, de uma outra pessoa, ou acabou abrindo um outro negócio pra ele, talvez de um produto que, cara, às vezes nem performe tanto quanto venda direta, nem possa ser tão abrangente, né? Hoje, se você pensar, cara, qualquer pessoa que respira na fase da terra pode comprar um produto teu, velho. Tudo que um ser humano realmente precisa, seja desde um gel dental, um desodorante básico, um perfume, um produto de tratamento, então, enfim, o mercado é muito grande. Só que quando você está fechado, por uma visão fechada, você não consegue enxergar, entendeu? E lá no tradicional é muito mais complexo de fazer essa parada, é muito mais burocrático, entendeu? Então, assim, às vezes você está lá pensando, acho que eu vou fazer empadão, acho que eu vou fazer brigadeiro no pote, acho que eu vou vender roupa. Cara, todos esses processos não é que não sejam bons, é bom. Só que lá você vai ter que ou produzir ou achar um bom fornecedor. Aqui você já tem as duas coisas prontas. Um bom fornecedor, um bom produto, um preço bom, uma tecnologia boa, um marketing excelente do produto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se profissionalizar.